No momento em que a Pito Árbitro tá valendo, bola rolando pra Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro. Magninho, a disputa fica com o Novo Horizontino, Rômulo, é pro Neto, é pra fazer, Neto! Gol! É do Novo Horizontino! Na cara do gol, ele não desperdiça, Neto! Rômulo recebeu, Joaquim junto dele, sobrou pro Rômulo! Gol! É do Novo Horizontino! Gol! Rômulo! O Joaquim tentou tirar, deu sorte, o camisa desce do Novo Horizontino! O chute firme, a bola no fundo da rede, 2 pro Novo Horizontino, 0 pro Santos! A chance do terceiro, vem levantamento, desvio, Magninho, Rafael Donato pra fora! No momento em que a Pito Árbitro, vamos pro segundo tempo, os 45 minutos finais de, por enquanto, 2 pro Novo Horizontino, 0 pro Santos! Olha a saída de bola meio estranha, a bola sobrou com o Pedrinho, trouxe pra perna direita, clareou, bateu pro gol, teve desvio, vai pra fora! Passa a direita, passa a direita do goleiro Jordi! Uma saída de bola complicadíssima ali do goleiro, do Novo Horizontino, de cabeça ele tentou tirar! Reiner, trouxe pra perna esquerda, tem levantamento, desvio de cabeça! Gol! Diego Pituca, é do Santos! Um levantamento na medida! Olha o passo por dentro com o Júlio Furti, trouxe pra perna direita, prefere o passo atrás, Diego Pituca pra fora! Passa muito perto, quase o segundo do Santos, o segundo do Diego Pituca! No momento em que a Pitu Árbitro é fim de jogo! O Santos conhece a sua segunda derrota no Paulistão 2024! Dois pro Novo Horizontino, um pro Santos na Vila Belmiro! Dois pro Novo Horizontino, o stores a rodagem do Santos na Vila Belmiro! Goal! Obrigado.